Palavras são uma linguagem que a gente usa para interpretar o mundo que a gente vive e se comunicar. Números é outra dessa linguagem. As ciências são outras dessas linguagens. As artes são outras. A espiritualidade é outra. Todas elas, na verdade, são maneiras de traduzir o universo que existe por aí. E nós, como temos uma percepção falha dessas coisas, em todas elas falhamos em alguma coisa. Eu duvido que exista alguém que tenha uma compreensão total de uma ou mais dessas linguagens. Mas eu quero falar um pouquinho hoje da interconexão entre elas. E quero começar falando sobre o sonho de queculé, que tem a ver com química. Todo mundo conhece essa história ou deveria conhecer. A gente estuda na escola, quando a gente começa a estudar a química orgânica. A química orgânica é a química de tudo que é baseado em carbono e toda a vida no planeta Terra é baseada em carbono. Pode ser que existam vidas baseadas em outros elementos, em outros planetas, mas no planeta Terra até hoje nunca se descobriu vida baseada em outro elemento. Então, o que acontecia era que um dos elementos principais importantes para todas essas ligações químicas era o benzeno, que eles já sabiam isso em 1800 e bolinhas, né? 1860, 1870. Eles já sabiam que o benzeno eram seis átomos de carbono e seis de hidrogênio. Mas se você desenhasse a molécula, não fechava, porque ficava com pontas soltas. E a gente sabe que uma coisa que não pode existir para que a vida exista e elementos existam e sejam estáveis são pontas soltas, né? Isso vale para um elemento químico e vale para um relacionamento. Como eu falei, é linguagens diferentes interpretando a mesma coisa. Bom, e Kekulé era o maior expoente em química orgânica na época, né? E ele não sabia como fazer um átomo de carbono. carbono, ele precisa se conectar com quatro ligações com outras coisas, né? E sobrava ligação, né? Porque se você conectasse um átomo de carbono com dois, né? E mais um de hidrogênio e fizesse uma cadeia, ficava faltando uma ligação. E aí, em 1865, Kekulé foi dormir e aí ele viu uma cadeia onde alguns átomos de carbono tinham duas ligações com o outro, outros tinham uma. E essa cadeia foi se torcendo, virou uma serpente e essa serpente mordeu o próprio rabo. E aí, Kekulé acordou e Kekulé percebeu que a estrutura do benzeno era circular e que era assim, um carbono de um lado se conectava duas vezes com o outro, no outro lado com um e com um átomo de hidrogênio. E daí, fazendo um círculo disso, fechava a estrutura, né? Ela ficava super estável e podia dar origem à vida com tudo que a gente conhece hoje. É muito interessante esse simbolismo do Ouroboros, que é um simbolismo egípcio muito antes de se falar em química, né? Já tinha esse simbolismo da serpente que morde o próprio rabo, do alfa e do ômega, do início e do fim, que é tudo a mesma coisa, tudo é circular, tudo está fechado dentro de um universo. Então, toda a vida no nosso planeta tem a ver com essa estrutura de seis. Essa é uma linguagem da química. Mas, se a gente for para a matemática, a gente vai ver que muito antes, até dos egípcios, na caldeia, a gente já tinha essa estrutura de seis na matemática, né? Então, é da caldeia o conceito de meia dúzia, uma dúzia, de horas de 60 minutos, de dias por 12 horas, de dia 12 horas de noite. Então, toda uma matemática baseada no seis, contra ou contra não, né? Convivendo com uma matemática baseada no cinco e no dez, que se deve à nossa mão. Então, quando se pensava em estrutura do planeta, de tempo e tal, se pensava no seis. Quando se pensava no homem fazendo alguma coisa, se pensava no cinco. E hoje a gente tem a matemática binária do zero e um, que é a que se usa nos computadores, né? Que se usa na inteligência artificial. É muito legal isso e como você consegue transformar as coisas umas nas outras. Mas esse número seis, ele acaba sendo muito importante e muito universal. Porque a gente tem muitas coisas no mundo em seis e doze. E aí, em 1960, ou na década de 60, Roberto Assagioli, que era um psiquiatra americano, se uniu com alguns amigos. O Assagioli já falava na década de 30 da importância da meditação. Coisas que a gente está falando agora, da importância de você estar com atenção plena no que você está fazendo, de você meditar todo dia. Ele falava 90 anos atrás, né? E na década de 60, eles estabeleceram as seis leis e princípios universais para a gente meditar e se tornar uma pessoa melhor em cima disso. Quais são essas leis e princípios, tá? Nós temos corretas relações humanas, boa vontade, esforço grupal, unanimidade, aproximação espiritual e divindade essencial. A partir da semana que vem, eu vou fazer, então, uma série de seis vídeos no blog, explicando o que é cada uma dessas leis e princípios, junto com uma pequena meditação que você pode fazer para fazer isso. Existem grupos e, na verdade, assim, como tudo é seis e doze, esses grupos meditam dois meses sobre cada um deles no ano. Mas a gente pode começar fazendo uma geral por todos eles para entender o que é. E aí, se você gostou e quer saber mais e quer entrar direto num grupo desse, deixa uma mensagem aí embaixo para mim, porque eu digo onde tem esses grupos de meditação, tem vários que você consegue fazer por Zoom, participar de graça e tal. Mas nós vamos dar uma meditação básica de cada um, tá bom? E é isso o recado hoje, né, para a gente conseguir trazer o universo e o sonho do planeta para dentro da gente, porque ele nos dá vida, mas viver isso na nossa vida diária. Eu sou a Pá Falcão, esse é o blog Eu Arpando e um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.